Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotos. Pessoal, eu estou com a Bin 125 2008 aqui e vou ensinar vocês como deixar o carburador dela contando perfeitamente, fazer a regulagem perfeita do carburador dela, viu? Lembrando que não tem necessidade de tirar a carenagem, eu só tirei para facilitar a visualização de vocês, porque onde nós vamos mexer vai ser bem aqui, e onde a gente vai mexer tem uma passagem, que é essa daqui, que vocês estão vendo aqui, basta você ir com a chave de fenda. Vamos lá, sem muita enrolação, essa bis aqui ela não está segurando ligada, e quando ela fica ligada, ela fica dando uns trancos, entendeu? Tipo, a contagem não fica perfeita, fica só tu, 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 entendeu? Não conta perfeitamente, veja só aqui, ó, ó, tá vendo? Tá oscilando a aceleração e morreu? Vou ensinar vocês como fazer isso. Primeiramente, vocês vão aumentar logo um pouquinho da aceleração dela, vou aumentar aqui, ó, deixa eu fazer a apresentação para vocês. Aqui é aumentar a aceleração e aqui é o parafuso de regulagem do ar, só mexa nesse parafuso se você entender um pouquinho ou já tiver visto esse vídeo aqui ensinando como fazer. Vamos lá, primeiramente vocês vão aumentar a aceleração, para aumentar tem que ser no sentido horário, ou seja, para cá, estão vendo aqui, ó, veja minha mão, aumentando é para cá. Para abaixar a aceleração é anti-horário, voltando, vamos aumentar aqui um pouquinho, veja só aqui, aumentar só um pouquinho, para ela não ficar mais morrendo. Aumentei, vou ligar ela aqui, ó, aumentei, mas ainda não tá perfeito, galera, viu? De jeito aqui não tá perfeito, ela tá com a contagem meio feia, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Aqui, o segredo, galera, esse daqui, ó, vocês vão parafus de ar, vocês vão mexer ele para frente ou para trás, e para onde ela ficar com a aceleração mais alta é o local ideal dela. Vamos começar primeiro, vocês percebam aqui, ó, que o parafuso tá muito para fora, vamos começar primeiro apertando, galera. Perceba que quando eu começar a apertar, a aceleração dela vai aumentar, veja só aqui, ó. Perceberam? Vocês vão deixar ela na posição que fica mais acelerada, viu? Tem gente que diz que é, ah, tem que dar três voltas, tem que dar duas voltas, não tem essa frescura não, viu, galera? O parafuso de regulação do ar, você regula ele, a regulação ideal dele é onde ele fica mais acelerado, viu? Vamos lá, aumentar mais. Devagarzinho para não passar do ponto, viu? Se vocês perceberem que a aceleração tá diminuindo, vocês voltam de novo, ó, diminui um pouquinho e vamos voltar de novo. Aqui. Vamos diminuir a aceleração. Perceberam que ela agora tá contando perfeitamente? Vou ligar e desligar. Vamos lá. Ó. Contando perfeitamente. Vamos lá de novo. Perfeitamente a contagem. Vamos só recapitular aqui para vocês entenderem. Aqui é o parafuso de regulação da aceleração, que você aumenta a aceleração no sentido horário, que é o sentido que o relógio funciona. E para diminuir, você diminui no sentido anti-horário. Primeiro, você aumenta a aceleração um pouquinho para ela parar de morrer, se, no caso, sua morte estiver morrendo, né? Sua bicha estiver morrendo. Aí, depois que você aumentar a aceleração, você vai vir aqui no parafuso de ar. Como eu falei para vocês, parafuso só mexa se você entender um pouco, porque se você não souber mexer, acaba deixando meio doido. Mas nesse vídeo aqui, você já tá aprendendo, né? Não tem como errar. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar. Vocês vão olhar aqui. Vocês vão começar apertando. Se vocês verem, tipo esse daqui, esse daqui, vocês viram que ele tava muito para fora. Eu apertei, ele começou a aumentar a aceleração. Aí, onde ela fica mais acelerada, é a posição ideal. É onde fica a regulagem perfeita dela, viu? Que eu comecei a aumentar na aceleração e, quando ela ficou bem acelerada, foi onde eu parei. Ah, eu comecei a aumentar e aí começou a moto ficar com a contagem de aceleração mais baixa? É só você começar a rodar no sentido anti-horário de novo. Não importa para onde você rodar, viu? É aonde ela for ficar mais acelerada. Tem gente, galera, que fala que... Ah, dê três voltas. Dê três voltas no parafuso. Tipo assim, tá aqui, ó. Uma volta, duas voltas, três voltas. Dê duas voltas. Não tem essa frescura, viu, galera? O segredo para você regular um carburador é você deixar a regulagem onde fica mais acelerada. E isso aqui no parafuso de ar. Que é esse danado aqui. Que controla o ar que entra para dentro do carburador, viu? Esse daqui é o parafuso da regulagem da aceleração. Esse é o do ar. Isso na BIS, né? E lembrando que essa dica vale para BIS 100 também, viu? É a mesma coisa. Não muda praticamente nada, né? Não vale para Titã, né? Porque a Titã, o paráfuso dela fica embaixo. Isso aqui é conteúdo para outro vídeo. Então eu quero ensinar vocês só isso aqui. Galerinha, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito se você se inscrever no canal. Se você não for inscrito. E deixe seu like aí que ajuda muito o nosso canal crescer. Porque o YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem qualidade. E repassa para mais pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.